Ontem à noite, uma colisão entre carro e caminhão foi registrada no contorno do viário Armindo Ecker, na SEC 157, próximo ao terminal rodoviário, em São Lourenço do Oeste. Por volta das 20h30, a colisão deixou os dois ocupantes do Gol presos nas ferragens e o corpo de bombeiros e SAMU foram acionados. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito ficou interrompido por completo até que a realização da pista fosse completamente feita, pois houve vazamento de combustível. Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária estiveram no local. Duas vítimas no local, dois adultos, ambos estavam no veículo de passeio que colidiu com o caminhão. Os dois se encontravam encarcerados, tipo físico 2, conforme a gente chama, onde os ferimentos e a gravidade é um pouquinho elevado. Então foi feito todo o trabalho aqui de contenção também do vazamento de combustível, de óleo. Posteriormente também será feita toda a limpeza da pista. E foi feito, então, juntamente com a equipe do SAMU, a extração e então a condução até o hospital, a UPA, dessas duas vítimas que se encontravam encarceradas dentro do veículo.